Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital E galera, vamos dar continuidade aqui no nosso curso, né? O curso de pré-moldados aqui com as nossas famílias de pré-moldados Onde a gente vai poder configurar as nossas famílias De forma a fazer os projetos de pré-moldados aí de forma mais simples Com as nossas famílias que estão bem bacanas, bem feitas Para você usar, beleza? Você que já está fazendo o curso aí com a gente Já está tendo acesso a este conteúdo Inclusive o template e as famílias Você que só está vendo os vídeos, tá bom? Então, no link da descrição vão ter os vídeos para você Aliás, os links para você fazer o download dessas famílias, beleza? Já vou dizer que não são links de forma gratuita, tá? Agora você que já está vendo o curso aí, já está assistindo pelo curso Já está tendo acesso a este conteúdo, beleza? Com isso, vamos lá galera A gente fez os outros vídeos, a gente colocou as vigas do meio aqui Que são essas vigas de 3, de 3 carbell aqui E a gente vai poder agora fazer, colocar as vigas nas laterais e no meio do projeto, tá bom? Vamos aqui, na própria vista 3D mesmo Vamos pegar uma viga dessa aqui, ó E vamos copiá-la, tá? Que é bem simples de fazer, né? É só clicar e copiar E vamos fazer um giro, tá? De 90 graus nela, beleza? E vamos pedir para encaixá-la aqui no nosso desenho aqui Vamos pegar o meio dela aqui usando o triangulozinho E aí ela vai estar aqui no meio, tá? Olhando no projeto aqui Vamos dar uma olhada no 3D aqui, beleza? Segue ela já encaixada onde a gente quer, beleza? Essa daqui, nós vamos pegar ela Já que fizemos a cópia, vamos usá-la, né? Vamos pegar ela aqui pela ponta do meio E vamos colocá-la aqui no meio do desenho, tá? Vamos colocar aqui Vamos movimentar ela para cá Com a setinha do mouse eu posso casar ela aqui E aí eu vou jogar ela aqui Também uma cópia, né? Óbvio, aqui para o meio do projeto que está aqui, beleza? Segue o desenho pronto aqui Nós vamos ter essa medida, né? Toda essa colocação das famílias, tá? E aí nós vamos já copiar as três aqui E já fazer a cópia delas para o lado que a gente vai trabalhar Que é esse outro lado aqui, beleza? Então vamos seguir com ela para cá E aí ela vai ficar dessa forma Agora eu vou pegar só uma Só uma via, tá? Vamos clicar nela aqui Vamos clicar em copiar Porque a gente vai ter que fazer a reconfiguração dela Porque aqui, deste lado, ela é Tem uma metragem diferente dela aqui, né? Vamos pegar desse ponto aqui Que você vai ver que ela tem uma metragem diferente aqui, né? E a gente já vai pegar aqui na vista oeste E vamos já ver que a medida dela aqui é diferente, tá bom? Então nós vamos sair daqui dessa medida Vamos pegar ela Eu vou pisar dela desse ponto A esse ponto, 4,35, tá? Então agora nós vamos pegar ela aqui Vamos entrar aqui, ó Propriedade de tipo 4,35, 4,35, tá? Vamos aplicar E vamos dar um OK E aí, obviamente, que também as medidas aqui Dos apoios também vão mudar, né? Vamos pegar aqui Uma diferença entre elas Vamos pegar esse lado primeiro Vamos pegar Deixar ela com 0,20 Vamos ver como é que ela vai ficar Olha lá, 0,20 eu já acertei aqui E aqui eu vou pôr com 0,30 Tá? E aí também já tem a medida correta, beleza? E aí nós vamos entrar aqui No 3D novamente Vamos escolher aqui, ó Pelo cubo 3D A vista superior Inclusive Aqui deu um problema Porque ele mudou todos, né? Vamos entrar Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Pronto Aqui tá tudo igual Vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui Editar família Tá? Eu vou colocar aqui, ó Salvar como Tá? Família Eu vou deixar aqui dentro Do pré-moldado mesmo E vou colocar como Menor, tá? E vou salvar Beleza? E aí eu vou Clicar fora aqui Do meu desenho Tá? E vamos pedir pra Carregar no projeto Beleza? Vamos entrar aqui No pavimento térreo E aí eu vou Fazer o seguinte Nós vamos pegar aqui A arquitetura Componente E nós estamos com ela aqui Viga menor Tá? E aí, ó Viga pré-moldado menor Vamos clicar nela E colocá-la aqui E aí nós vamos Poder fazer a modificação Que a gente precisa nela Se não ela vai mudar Todas, né? Vamos deletar essa Que a gente colocou aqui Vamos clicar nela E vamos copiá-la Pra cá Beleza? Porque se eu Deixar ela copiar Daquele jeito Ela vai copiar Igual pra Ela vai fazer A modificação Da família Por inteiro, né? Ela vai mudar o tipo E eu não quero Quero que ela mude Somente Na vista Que a gente quer Que ela mude Obviamente Então aqui Vamos já colocar As medidas Que a gente já sabe Que é 4.35 Tá? Aqui vai ser 0.20 E aqui Vai ser 0.35 Se eu não me engano A gente vai encaixar ela aqui Vamos ver se ela vai Já dar certinho Beleza? Vamos pegar ela Aqui nesse ponto Já encaixou certinho Porque foi a medida Que nós usamos Beleza? Aí eu vou Deletá-la aqui Vamos na vista 3D Tá? E aí aqui Mais uma vez Eu vou ajustá-la Pra ficar em cima Do pilar aqui Corretamente, né? E aí nós vamos Pegar Nesse ponto Aqui E vamos Encaixá-la Aqui Nessa vista Do meio Vamos pegar Uma outra Cópia Dela aqui E vamos Colocá-la Nesse ponto Aqui Beleza? Aqui eu vou Precisar jogar um pouco Para o lado Porque ela foi Num lado Que a gente não queria Vamos ver se aqui Deu certinho Aqui também Ela está Meio esquisita Então vamos jogar Um pouco Para cá Aqui Ela também Vai precisar Vim um pouco Para cá Beleza? E aí segue A nossa Base Né? Do nosso Nosso galpão Aqui Ou do nosso prédio Né? De pré-moldado Já pronto Tá vendo? Já está bem legal Aqui E agora eu vou fazer O seguinte Galera Vamos colocar ele Nessa posição Vou clicar Arrastar aqui Para cima E vamos ver Se ele vai fazer Uma copa Se ele não fizer Eu vou ter que ver Por que ele vai fazer Né? Vamos clicar aqui Clicar em copiar Tá vendo? Copiar E vamos alinhar Com o pavimento 1, 2 e 3 Tá? Vamos fazer dessa forma E aí segue O nosso prédio Todo pré-moldado Já na posição Correta Beleza? Dando uma olhada Aqui no tempo Que a gente tem de aula Tá? E aí Você já vê Que todo o padrão Do prédio Já está Correto Tá bom? Aqui eu vou fazer O seguinte Também Já vou aproveitar Que eu estou aqui Nessa pegada Inclusive aqui Eu não vou mais Usar essas linhas Tá? Então eu vou clicar Com o direito E vamos Eu não consigo excluir Todos de uma vez Eu posso vir aqui Selecionar Em vista Bom, enfim Ultimamente eu não tenho Conseguido fazer Essa função Mas tudo bem Vamos deletá-la aqui Tudo certinho Maravilha E agora eu vou pegar Um piso Tá? Eu vou pegar um piso Piso comum de concreto Que já está configurado Aqui certinho Tá? E nós vamos Clicar Arrastar E jogar ele pra cá Tá? E usando a ferramenta De offset Eu vou deixar aqui Com o metro E vou jogar Só que eu não quero cópia Tá? Ele está copiando Eu quero que ele Não faça cópia Tá? Eu quero que ele arraste A minha A minha linha mesmo Pro lado correto Né? Ó Esse lado aqui Beleza E aí a gente posiciona O mouse E ele vai pro lado Tá bom? Vamos dar um ok Vamos lá no 3D Só pra gente ver Como é que está Vamos clicar aqui No nosso No nosso piso Copiar Colar E vamos alinhar E vamos alinhar ele No pavimento 1, 2 e 3 Pavimento 1, 2 e 3 Tá? E vamos dar um ok Acho que eu vou colocar Até no pavimento 4 Aqui também Então vamos copiar novamente Só que agora eu vou colocar Somente no pavimento 4 E tal E aí ele vai ficar Dessa forma Ó E aí mais uma vez Como eu disse pra vocês O nosso prédio Já fica bem Legal Bem composto No nosso projeto Beleza? Sendo assim Nós vamos agora Vir aqui No nosso pavimento térreo Deixa eu dar uma olhada No nosso tempo Aqui eu estou com 8 minutos E nós vamos desenhar Uma escada aqui Tá? Vamos desenhar uma escada Só pra gente ter Uma referência De circulação vertical No nosso projeto Tá? Vamos pegar mais ou menos Ele nesse ponto Deixa eu descobrir aqui Quantas são 17 Né? Então eu vou pôr 8 do lado E... Vamos pegar aqui Quantas tem aqui? Ó 9 8 E vamos jogar ela pra cá Um restante pra cá Beleza? Vamos dar algumas configurações Nessa escala Então aqui eu vou pôr ela com 1,50 Eu vou clicar nessa E vou arrastar pra cá Pra ela movimentar E vamos colocar ela A 1,50 também Tá? E aqui Eu vou pedir 1,50 Beleza? E aí pra não ficar Essa coisa bem estranha Aqui eu vou vir com a setinha E vamos encaixar aqui Uma distância Conveniente pra gente Tá bom? Vamos dar um ok Beleza? Vamos posicioná-la Nessa nossa escada É... Vamos pegar ela toda Aqui ó Tá vendo? Vamos clicar nela toda Vamos posicioná-la Mais ou menos Aqui ó Tá? Nessa posição Vamos olhar no nosso 3D Ó Segue a escada aqui colocada Né? E vamos Copiar essa escada Para os andares seguintes Que vai ser 1,2 e 3 Tá? E aí eu vou ter A referência vertical Aqui ó De circulação vertical Uma coisa também Que é muito importante E é preciso ser feita É preciso fazer A abertura da caixa Dessa escada Né? O vão Da abertura da caixa Então vou pegar aqui O shaft Vamos pegar nesse ponto E vamos Arrastar E abrir aqui O nosso desenho Só que aqui eu vou ter que fazer Uma pequena quebra Né? Do nosso Abertura Porque senão ele vai dar problema Lá Vai abrir um buraco A gente não quer Uma Escada com buraco Cancela aqui Ah tá Eu usei a ferramenta errada Na verdade eu quero essa daqui Que é A ferramenta de Aparar e arrastar Tá? Vamos clicar nesse ponto Nesse ponto Beleza Vamos dar um ok Vamos dar uma olhada Lá pra ver o que aconteceu Ele abriu somente Até esse ponto Né? Eu não quero Quero que ele abra Até Esse ponto aqui E essa escada Eu não preciso dela Né? Obviamente Beleza? Aqui Eu também não quero Que ele fure o chão Então Suba até o elemento Beleza galera E aí Nós temos o nosso Prédio pré-moldado Já Pronto Ou pelo menos A forma dele Já está Correta Colocada aqui De forma Específica Com uma circulação Vertical Beleza? Bom No próximo vídeo A gente pode trabalhar Com os fechamentos Dessa Desse nosso prédio Né? Pra que ele fique De uma forma Interessante Pro nosso modelo Beleza? Então Até o próximo vídeo A gente vai colocar aqui Só os fechamentos Tá? Eu não vou trabalhar Aqui com Os espaços E tudo que a gente Já faz No projeto Mas Ele já vai ficar Na verdade Já ficou bem bacana Do jeito que ele está aqui Beleza? Eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Um abraço a todos Valeu Falou Até mais Peace Vamos lá.